Cuidado, hein, pra gente não tomar uma... Nossa, fodeu. Será que dá pra subir por aqui? Não sei se dá pra subir, guys. Bom dia, lindo. Bom dia, lindo. É um gordão verde, bom dia, lindo. Tudo bom? É que tem um doidão ali que eu tô querendo mandar uma bala nele. Tadinho, mano. Derrubado. Só mais um em cima, hein. Pulou, pulou. Tá de doze. Sem azul. Boa, guys. Deu. Ah, não. Que porra é essa, velho? Gente, que porra é essa, mano? Aqui, ó. Tô marcando. Nossa senhora. Cuidado pro trem, hein. Ah lá, os gordão. Onde são três lendas que estão lá embaixo. É a reunião dos gordão, galera. Tá aqui os caras, ó. Nossa. Toma. 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 Ai. Inimigo. Ó o gordola lá em cima. Pulou. Nossa. Meu Deus. Eu nem vi o cara. Derrubeu o da montanha. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo, esse problema. Aqui, ó. Comigo. Que isso? Ó, tamo safe. Ai. Porra, tá querendo. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Caminhão ali, tem só uma galera só, ó. Boa. Tá dentro. Boa. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar, vocês estão ligados já? Esse aqui é o melhor acessório pra controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que você aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis. E bora pro vídeo. Nossa, vai cair... Nossa senhora. Pouca gente caindo aqui, graças a Deus. Nossa, tem muito cara aqui, gás. Tô morto. Puta que pariu. Não empinei, não. Só dancei, assim, ó. Galera, tem um negócio caído aqui. Dá pra ter matado uns dois, velho. O cara tava de faquinha, mano. Nem fudendo, velho. Givea, givea, givea. Será que eu tento fazer a missão do... Da lupa? Tô pensando, tô pensando. Acho que compensa, hein? Tem uns caras aqui embaixo, tem uns caras aqui embaixo. Tirei o azul dos dois. Tá onde? Tá de domingo? Tão aí que cê, tão aí que cê. Ah, tô meio nas costas, guys. Que desgraça, velho. Postou 10k, Renan? Puta que pariu. Aí, fodeu, guys. Eu tô só... Morrendo e voltando aqui. Pô, compensa a gente sair dessa... Dessa militária aí, viu? Muito cara a militária, hein? Aí, ó. Pegar o carrinho e vambora. Nossa, os caras nem tão ruxando, não, hein? Ô, delícia. Vamos vazar, guys. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O squad lá, cês viram? Mentira, mentira. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu filho. Se sumiu. Ai, meu Deus. Caralho, mano. Solta aí. Calma aí, nas costas lá, ó. Derrubado. Acabou de dropar aqui na minha frente. Ah, vai, vai. Vim na coronhada. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui, Corvão. Nossa, me salvou. Me salvou. Eu nem tinha visto. Nossa, esquadrão de Rose aí, viu? Derrubei um, tirei o azul de outro. Eu não sei. Obrigado. Tem baixo aqui? Tem. Ah, dozeirinho. Dozeirinho, dozeirinho. Um de vida. Um de dozeirinho. Caralho, bicho. Deitei os doidão lá. Vamos, 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 vamos. Vamos vazar, vamos vazar. Bora, bora. Vamos vazar daqui. Vamos lá pro miolo ali, ó. Atrás, guys. Ghost, 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 ghost. No verde, no verde, no mundo verde. Tem um branco aí, um. Vamos ter que dar... Eles estão nessa casinha aqui, ó. Não, 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 não. Caralho, mano. Dois, dois, dois. O cara flanqueou aqui, ó. Tá aí, tá aí que ser, Blake. Tá aí que ser. Finaliza, vai. Tô de boa, tô de boa. A gente tem que flanquear pela esquerda aqui, guys, ó. Pra subir. É, vai subir. Vem, 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 vem. Vem, Blake, vem, Blake. Vem, Blake. Não, nós vamos morrer. Cuidado, hein, pra gente não tomar uma... Nossa, fodeu. Raba, raba. Raba, raba. Vídeo B, esse barco. Será que dá pra subir por aqui? Não sei se dá pra subir, guys. Lixo demo, lixo demo, corvo. Lixo demo, lixo demo. Lixo demo, lixo demo. Fodendo, meu Deus. Corvo, são todos. Corvo, 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 corvo. Lixo demo. Lero. Ó, cara que, muito cara que... A suruba nasceu ali, a suruba nasceu. Mano, que isso? Mano, eu jogo pouco bugado, porra. Nossa, o cara tá uma batata ali. Batatinha. Não, e quem disse que eu consigo acertar ele? Dei azul nele, ó. Azul, ele tá ruim, vila, filho. Mano, eu vou... Ali, ó. Nas costas aqui, guys. Ele tá indo pegar a caixa, eu acho. Sei lá o que esse cara tava fazendo. Peguei um. O outro morreu aqui também? Tem outro aí, eu vi. O pontinho da cabeça dele. Ah, véi. Guys, eu vou na caixa, viu? Nossa, eu tinha um special, tipo, não podia ter te dado. Caminhão? Caminhão, caminhão, guys. Tem um cara no abertão também, ó. Olha lá ele, ó. Tirei colete? Tirei colete, tá esse do abertão? Aqui, aqui. Comigo, aqui comigo. Dois ou caminhão? Dois, comigo. Dozeiro. Um de vida. Ó. Dois aí. Ô, mano, vou ter que ficar por baixo. Acho que meu corpo não vai, não. Vai dar merda. Vai não, Corro. Dois ali. Tá caindo no low ground, eu quero que subiu. Foda que os caras vão dar um regain agora, véi. E eles tão no high também. Safe tem que fechar pra gente, senão foda. Foda. Nossa, cês tão na posição muito melhor, véi. Não nenhum, não nenhum, não nenhum. Caralho, boa, boa, boa. É self, será? Errou. Ai, caralho. Me stunaram, me stunaram. Não! Passa... Mentira, véi. Você downnou o cara e o outro ressou, foi? O que aconteceu? É, o cara tá confuso, estranho. O cara é muito horrível. Ah, não, véi. Nossa senhora. Eu não sei, eu achei que cê tinha... Eu achei que era só o cara caído que faltava, saca? Eu achei que cê tinha downnado um, e tinha o outro caído. Aí eu falei, uai, vou finalizar o caído, porra. E tinha o terceiro que matou nós tudo. Aí é foda, véi. Foi bom, foi bom.